Música Um grave acidente foi registrado no fim da manhã desta terça-feira e resultou na morte de uma pessoa nas margens da IRS 135 Próximo ao trevo de acesso a Capoeire entre Erechim e Getúlio Vargas A ocorrência envolveu um veículo Gol com placas de Gaurama e um caminhão com placas de Igrejinha Segundo populares, o automóvel teria invadido a pista contrária e acabou batendo no caminhão O acidente deixou outras duas pessoas feridas que foram encaminhadas pelo SAMU, Ambulança Cidadã Bombeiros, ao Hospital Santa Teresinha de Erechim Segundo informações dos bombeiros, Ademir de Souza Borges, de 55 anos, ficou preso nas ferragens Ele foi socorrido, mas chegou sem vida ao Santa Teresinha É estável o estado de saúde de outras duas pessoas que estavam no automóvel Ademar de Souza Borges, de 26 anos, filho da vítima, e Janaís Amader Ducati, de 21, passam por exames É lento trânsito na rodovia que está em meia pista Música Música Música